E aí galera, salve salve seus Freud Hoje eu vou fazer a operação aqui no canto Meu canto tá bem surradinho A galera sempre pergunta sobre isso aqui Se é pintura ou se é envelopamento É envelopamento Aí sempre pergunta também se queima Queima Esse envelopamento aqui queima Agora os cromados não queimam Quando é o cromado ele não queima de jeito nenhum Aí esses aqui são mais frágeis É o vinil normal Aí ele queima Eu vou fazer todo o processo aqui Mostrar pra vocês aí como é que deixa esse cano Porque ele vem original A zoada não é muito legal não Mas Como eu vou deixar ela aqui Fica show de bola A bola zoada fica mais alta Mais abafada E show de bola Vou desenrolar pra vocês aqui Volto já E aí 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 Galera, desculpa aí, galera, eu achei que tava filmando, a memória encheu e eu não vi. Ó, olha o estado que tava assalando aqui, ó. Não tinha mais nada não, boi. Tava só um pedacinho assim. Foi o talos motofroid que disse. Não, no talo motofilmes, galera. O parceiro tinha dito que tava ruim e eu já sabia, só que eu não achei que tava tanto, boi. Tava só a lata, só a lata mesmo. Ó, essa é a pecinha aqui que eu substituí por essa, tá entendendo? Ela é maior, tá entendendo? Pra moto original, fica show de bola. Você bota ela até aqui, ó. Acho um cano ainda a mesma espessura. Bota aqui e já era. Aí eu vou... É porque eu não vou tirar isso aqui pra mostrar a medida a vocês, mas... Vocês vão ver aí, ó. Até essa primeira soldazinha que ele tem. Eu acho, provavelmente, talvez eu tire. Não sei o que é que eu vou fazer. Mas eu vou desenrolar aqui. Vou mostrar abafando ele aqui pra vocês. Com a lã de frio. E depois eu volto com o vídeo, galera. Aí, galera. Continuando o vídeo. Eu vacilei. A câmera encheu o cartão e eu não vi. Ó. Aqui é a lã de frio. Vamos já arrochar uma fitazinha. Essa não é a boa não, mas vamos usar ela. Ó, essa é a parte que eu tirei do cano. Essa parte aqui eu serrei. Tirei ela do cano. E botei esse caninho aqui, ó. Aí eu vou fazer aqui agora o abafamento. Ó, só fica esse tantinho aqui, ó. Eu vou desenrolar. E eu queria mandar um salve especial aí pro parceiro Gil's Cross, do canal Pop Malcriada. Parceiro lá da Paraíba. Se inscreve aí no canal do parceiro. Tô deixando o link da descrição aí embaixo. Na descrição aí o link do parceiro. Eu vou desenrolar aqui. Eu vou mostrando um pouco pra vocês aí. Ó, ele vai ficar zoando muito, tá ligado? Porque, ó, só é isso aqui de cano, ó. Só é isso aqui de cano. Ele vai ficar zoando muito. Eu vou ver aqui. Isso aqui é bom pra moto original. Como a minha agora tá adulterada, era bom se eu tirasse. Mas eu não vou tirar agora não. Vou deixar assim pra dar uma olhadinha como é que fica. Vamos lá. Começar. Pronto, galera. A parte choca começa aqui. Como a parte é muito choca, eu vou adiantar um pouco aí pra vocês. Tchau, tchau. Está ok. Pronto, galera. A pior parte passou, que é essa daqui. Opa, a partezinha choca da peste. Aí. Vamos botar agora esse bagulho aqui. Eu prefiro botar logo aqui. E depois encaixar no outro aí. Esse daqui não tem problema que fique essa brecha, tá ligado? Divida esse cano ser oval. Ele não tem problema que fique isso aqui não. Depois ela expande e dá certo. Eu vou... Vou adiantar e logo mais eu volto com o vídeo aí pra vocês. A zoada do bicho como é que vai ficar. Vocês dão uma olhadinha aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Agora é só montar, botar os arrebites, botar na moto e já era. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, tá ligado? Já desde agora. E deixa alguma coisa aí nos comentários sobre o barulho dela. O que foi que vocês acharam? E qualquer dúvida pode perguntar aí, que a gente desenrola. Eu vou montar aqui e volto já com o barulho dela, como ficou. Até que fim, depois de muita luta. Terminemos o danado do cano. Cano porcaria, esse original. Agora vamos botar a minha latinha, velho. Aí, Freud. Segura o parafuso de trás. Aí aqui tem sempre os Freud me ajudando, né? E agora vamos ver como é que ficou a zoada do bichinho, né? Estampinha cromada aí, galera. Cromo e cia, velho. Link tá sempre aí na descrição do vídeo, velho. Aqui é um cromo de qualidade, velho. Mais de um ano, não tem defeito de nada. Espera aí. Folga aí, velho. Olha aí, galera. Pensei que tava gravando, não tava não. Ó, o caninho ficou pronto. Vocês estão escutando um barulhozinho aí. Eu gostei. Se vocês... Eu vou arregaçar um pouco agora. É porque eu liguei a moto agora. É... Vocês vão ver depois também que abafar... Depois que tiver andando na moto, ela vai espalhar a lã e vocês vão ver a zoada direitinho. Desculpa a zoada da rua que eu tô gravando hoje aqui no meio da rua. E qualquer dúvida sobre a operaçãozinha que eu fiz no cano, vocês podem me perguntar aí que eu deixo tudo explicadinho pra vocês aí. Olha o que eu acho da zoada. Por enquanto, ela vai ficar um pouco rasgada. Aí, quando queimar a fita que eu passei, que ela expandir no cano, aí fica zero. É isso aí, galera. Se liga aí. Deixa nos comentários qualquer dúvida aí. E é nóis. Se não é inscrito no canal, se inscreve. E deixa o like aí pra fortalecer. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Fui. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.